Vamos cantar uma musiquinha agora, ela se chama Terezinha de Jesus, tá bom? Me ajudem a cantar. Meu pai, o segundo, seu irmão, o terceiro foi aquele que Tereza deu a mão. Isso, crianças, agora aqui no livro de vocês, ó, está essa musiquinha, ó, Terezinha de Jesus, essa musiquinha que está aqui no livro de vocês, tá vendo? Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiram três cavaleiros, todos três chapéu na mão, o primeiro foi seu pai, o segundo, seu irmão, o terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. É de Veríssimo de Melo, folclore infantil, essa musiquinha. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão pintar a letrinha T, que aparece nesse texto, esse texto é a letra dessa música que nós acabamos de cantar, tá bom? Depois aqui embaixo, ó, tração da palavra, tem a palavra Terezinha, tá bom? Que é o nome da música, faz parte do nome da música. Depois vão escrever abaixo, Terezinha, tá? E depois pintem o desenho aí do lado da Terezinha, ó, bem lindo, tá bom? Um beijo!